A coordenadoria de gestão documental disponibilizou uma pesquisa de satisfação para todos aqueles que utilizam o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. A ideia é que quem usa o sistema possa opinar sobre o funcionamento do SEI e sugerir melhorias. Essa pesquisa foi realizada em 2016, onde a gente conseguiu identificar várias sugestões, que eram algumas passíveis de ser colocadas em prática aqui mesmo no tribunal, como por exemplo a aquisição de um corretor ortográfico, outras nós encaminhamos ao TF da 4ª Região, que é a unidade gestora da ferramenta no Brasil todo, e responsáveis pelo desenvolvimento das funcionalidades. Então, a repetição dessa pesquisa esse ano é justamente para a gente continuar nesse processo contínuo de evolução. Participar da pesquisa é fácil e rápido. Basta acessar o link na intranet, pelos navegadores Internet Explorer ou Google Chrome, na área de gestão documental, e clicar no link da pesquisa. Para responder as perguntas, o usuário pode se identificar ou não. Quem se identificar vai concorrer a um voucher para uma refeição em um restaurante em Brasília. A intenção é incentivar a participação de todos para melhorar ainda mais o trabalho dos servidores e colaboradores do STJ. A gente tem essa expectativa de realmente compilar todas essas informações e oferecer aos usuários um retorno, em implementação de projetos, solicitação de novas funcionalidades, e realmente tentar atender a essas expectativas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti